Senhoras e senhores, a Menos UFC de todo o Brasil Vamos para a apresentação do parque da segunda luta da noite Na categoria até 61 quilos, Muay Thai E no grande Brasil, na categoria do quadro das quatro milórias A reputação do lado da altura, esse é o ano Representando a Muay Thai da Sena Índia, forna a lei da senhora Muay Thai Muay Thai E no centro de madeiro, com o cartel de seis lindas, quatro vitórias, duas derrotas De 1,65m de altura, 17 anos É apresentando a música que vai, que o nosso cidade de Fortaleza será Muay Thai 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 Boa, boa! 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 Boa, boa!